Salmo 60 Ó Deus, Tu nos rejeitaste, Tu nos espalhaste, Tu te indignaste. Ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste. Sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao Teu povo coisas árduas. Fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Fizeste um estandarte aos que Te temem, para o arvorarem no alto por causa da verdade. Para que os Teus amados sejam livres, salva-nos com a Tua destra e ouve-nos. Deus falou na Sua santidade. Eu me regozijarei. Repartirei a Siquém e me direi o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Alegre-te, ó Filistia, por minha causa. Quem me conduzirá a cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás Tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é o que pisará os nossos inimigos. Ele é o que pisará. Com licença, que não saíste com os nossos inimigos. Alegre-te, ó Deus, que não saíste com os meus exércitos? Amém.